DJ, Rubio no BG, que Rubio tá aí Eu quero viajar pra neve, ela quer ir pra Dubai Ela toma no royal e eu bolando do dry Somos tão diferentes, ao mesmo tempo iguais Eu te amo minha preta, não te troco jamais Eu quero viajar pra neve, ela quer ir pra Dubai Ela toma no royal e eu bolando do dry Somos tão diferentes, ao mesmo tempo iguais Eu te amo minha preta, não te troco jamais Vai gata, essa é a sua chance Rebola bem gostoso, a gente vai ter um romance Pera aí, muita calma nesse instante Pega meu cartão, vai buscar meu refrigerante Eu quero um Sprite, duas pedras de gelo É assim, brisado que eu mantenho meu emprego Contando os meus lucros, às vezes fico vesgo Tenho tanto peixe, oceano tá do avesso Moleque é travesso, nascido no peri Esse é o segredo, qualquer um nasce ligeiro Alguns são cabeleireiro, outros são herdeiro Alguns não fazem nada, só reclamam o dia inteiro Quando você passa de moto, te chamam de boy Mesmo você trampando o dia todo de motopoy Às vezes não entendo gata, porque tanto amor por mim Faço rima engraçada e sou todo magrim Sempre aperto aquele do finim que você gosta Encosta pra fumar o pudim Minha preta fuma Ela fica louca, pega minha corrente E já vai tirando a roupa Essa preta Já faz parte da minha vida A gente vende sorvete Eu empurro, ela grita Calma, vida Lembra que eu te amo muito Essa porra vai girar e eu vou te dar um amor Eu quero viajar pra neve Ela quer ir pra Dubai Ela tomando royal e eu bolando do dry Somos tão diferentes Ao mesmo tempo iguais Eu te amo minha preta Não te troco jamais Já passamos por muitas dificuldades Gata, você conhece o din-din De verdade, revoada e baile Esse era meu fim, graças a Deus Você chegou e tirou isso de mim Agora temos metas, sonhos E tudo que queremos Obrigado por acreditar Mesmo no veneno já já Vai virar Nem preciso falar Onde você vai tá Dubai ou Canadá DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ela quer ir pra Dubai Ela tomando royal e eu bolando do dry Somos tão diferentes Ao mesmo tempo iguais Eu te amo